O amor é coisa linda e nós devemos cultivar Este chope da saudade, eu e tu vamos dançar Este chope da saudade, eu e tu vamos dançar Tomará que esse caiteiro não vai mais te tocar Tomará que esse caiteiro não vai mais te tocar Quem tu fica aí nas braças até o dia glória Quem tu fica aí nas braças até o dia glória Tomará que esse caiteiro não vai mais te tocar Tomará que esse caiteiro não vai mais te tocar Não te aberto contra o leito, já morrendo de saudade Essa é pra nós conversar com o pai Uma noite é muito escassa pra dizer tudo o que eu quero Uma noite é muito escassa pra dizer tudo o que eu quero Uma noite e outro ano, com certeza eu te espero Uma noite e outro ano, com certeza eu te espero Não te aberto contra o leito, já morrendo de saudade Tomará que esse caiteiro não vai mais te tocar Tomará que esse caiteiro não vai mais te tocar Quem tu fica aí nas braças até o dia glória Quem tu fica aí nas braças até o dia glória Quem tu fica aí nas braças até o dia glória Vem embora quem vai chegar no chapito caminhonete, meu amor! Vem embora quem vai chegar no chapito caminhonete, meu amor! E como é que eu vou chegar no chapito caminhonete, meu amor! Vem embora quem vai chegar no chapito caminhonete, meu amor! Vem embora quem vai chegar no chapito caminhonete, meu amor! Vem embora quem vai chegar no chapito caminhonete, meu amor! Vem embora quem vai chegar no chapito caminhonete, meu amor! Vem embora quem vai chegar no chapito caminhonete, meu amor! Vem embora quem vai chegar no chapito caminhonete, meu amor! Vem embora quem vai chegar no chapito caminhonete, meu amor!